O bandido invadiu a lanchonete na avenida Prefeito Guilmar Lopes por volta das duas e meia da manhã de terça. Ele quebrou a fechadura com este pedaço de madeira. Imagens das câmeras de segurança mostram o ladrão carregando produtos do estabelecimento e uma televisão. Olha, passamos de manhã aqui, deitar para ir no hospital Vianenê, que está internado, deitar para cima aqui, estava aberto. E aí, chegamos aqui para ver, estava arrombado. Algumas horas depois, por volta das seis e meia da manhã, as câmeras de segurança flagraram o bandido entregando os objetos roubados para dois rapazes em uma bicicleta. A equipe de policiais foi até o local, constatou que o proprietário, quando chegou pela manhã, observou que o seu estabelecimento foi arrombado. Os policiais fizeram o boletim, conseguiram constatar a autoria do furto. Um rapaz já conhecido aqui no meio policial, que pratica vários furtos, é usuário de droga. O criminoso foi preso ainda na manhã de terça, na casa onde morava, próximo à lanchonete.